Oi gente, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um creme de leite caseiro, que na verdade eu já ensinei a fazer aqui no canal faz um tempinho foi dos primeiros vídeos que eu trouxe para vocês, então eu estou atualizando ele hoje eu espero que vocês gostem, se gostaram deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos faça esse creme de leite sempre que você precisar e não estiver em casa e pode fazer também para você estar economizando porque sai bem mais barato e fique idêntico ao mercado aí, então se tiver algum vídeo peça nos comentários qualquer dúvida deixe nos comentários também lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, às 18 horas 6 horas da noite aí, da tarde, ainda não estou sabendo direito interpretar o novo horário aí, vai ser às 18 horas melhor dizendo então é isso aí, já deixa nos comentários se para vocês aí é 18 horas da tarde ou já é 18 horas da noite, 6 horas da tarde, 6 da noite e não deixar de enrolação, se bora para o vídeo, roda a vinheta então pessoal, aqui para a nossa receita do creme de leite caseiro eu só vou utilizar 3 ingredientes e o primeiro deles é o leite, aqui eu tenho 250 ml de leite, leite integral você vai conseguir fazer a quantidade de uma caixinha de 200 gramas de creme de leite aí com essa quantidade de ingredientes uma colher de sopa de amido de milho, uma colher de sopa bem cheia e uma colher de sopa de margarina bem cheia também então pessoal, nossa receita vai ser dividida em duas partes aqui na primeira parte eu vou vir adicionando o leite na minha panela e o amido de milho aí eu vou mexer ainda fora do fogo aqui até dissolver completamente esse amido aí para ele não embolar todo, não levar para o fogo antes de dissolver e ele embolar todo aí, então eu vou mexer aqui, é bem rapidinho ele desmancha ó, já mexi aqui, dissolveu completamente é importante você dissolver antes de ir no fogo aí agora eu vou levar para o fogo e vou deixar ele até naquele ponto que ele começa a engrossar não vou deixar ficar muito grosso mas assim que começar a engrossar vocês vão ver o ponto certinho aí ó, vou levar aqui no fogo e mexer aí constantemente que ele rapidinho dá o ponto então pessoal, chegou nesse ponto aqui ó ele começou a aparecer, as bolinhas aí começou a engrossar eu vou apagar o fogo e eu vou deixar esfriar aqui completamente vou deixar descansar por 30 minutos que ele vai esfriar todo para a gente poder continuar e é bem rapidinho não continua o próximo passo com ele quente senão não vai dar certo então agora deixar esfriar e aí eu volto na bancada já com ele frio para continuar aí com vocês então pessoal já deixei esfriar completamente aqui ó vai esfriar e ficar na textura do mingau aí você espera esfriar totalmente senão ele vai desandar ó aí aqui o que é que eu vou fazer agora eu vou passar para o meu liquidificador vou passar tudo aqui para o meu liquidificador então pessoal já passei aqui ó agora eu vou vir com a minha colher de margarina vou colocar aqui junto e vou bater por 3 minutos aí você pode bater na velocidade 1 mesmo na velocidade mais baixa por 3 minutos e vai estar prontinho o seu creme de leite é bem fácil aí e prático de ser feito então pessoal já bati aqui ó mostrar para vocês o ponto que ele fica vou colocar no vasinho aqui você deixa bater bastante caso precise bater mais você deixa o seu batendo mais um pouco aí vou passar aqui ó para o vasinho para vocês verem aí a textura dele então pessoal olha aí ó a textura dele é essa aqui ó pessoal bem cremoso bem cremoso e caso aconteça de você colocar um pouquinho a mais de amido aí você corrige com um pouquinho de água mais o leite aí fica a critério seu você coloca até dar esse ponto aqui ó e deixa bater bem e está prontinho o seu creme de leite aí para você utilizar na hora do socorro aí ou mesmo no dia a dia que ele sai bem mais econômico do que aquele do mercado que ele está bem caro aí então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje aí como eu falei para vocês eu já tinha trazido esse vídeo aqui no canal eu resolvi atualizar ele lembrando que vale por 7 dias aí você armazena num vasinho fechado ou na geladeira dura 7 dias e foi esse o vídeo se vocês gostaram deixe o gostei se inscreva no canal compartilhe com os amigos faça esse creme de leite aí na hora do socorro que você precisar e não estiver em casa ou mesmo aí no dia a dia para você estar utilizando se tiver algum pedido de vídeo deixa nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar trazendo para vocês lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal às 18 horas aí às 6 horas da tarde então é isso aí até o próximo vídeo bye bye e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma